Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você Hoje é 5 de novembro de 2021 Eu cheguei em casa agora há pouco, são exatamente 20 horas e 33 minutos E eu recebi essa câmera Sony NX5 Da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais O amigo enviou essa câmera relatando que ela tem Um problema de vibração na lente Aparentemente ela não apresenta nenhum tipo de erro Pois ao ligar a câmera ela já vai para as imagens E como eu falei em vídeos anteriores Quando ela apresenta algum erro Ela já demora a acionar, a ligar o vídeo E ele me mandou essa máquina para prevenção Antes de quebrar algum componente dentro, estabilizador Ou até mesmo o foco Ele me mandou para eu dar uma revisão nela e solucionar o problema Ele disse que o problema é mais no modo automático Inicialmente eu fiz alguns testes aqui Realmente ela tem uma certa vibração Fazendo um movimento de zoom rápido O foco talvez não acompanhe Talvez já seja um prenúncio de que vai acontecer algo pior com a câmera Então a gente vai abrir a câmera agora E a gente vai fazer um reforço na cola Aquela velha colinha do foco E fazer outros testes Para ver se realmente o problema é só esse mesmo Vamos acompanhar o vídeo aí Tchau 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 abri mais aqui então é isso aí gente são dez horas e um minuto a máquina foi fechada e a gente vai agora ligar a máquina uma bateria uma bateria aqui uma bateria e ligando a máquina olha só aqui o áudio batendo o foco funcionando o zoom funcionando manual iris funcionando filtro funcionando a máquina perfeita certo é isso aí mais uma máquina é reparada feita a manutenção a prevenção com sucesso se você tiver algum equipamento de preferência sony que infelizmente tem algum problema na lente esse tipo de lente aqui a gente repara o defeito dela pra você tá certo entre em contato com o whatsapp aqui tá aparecendo na tela aqui em algum canto está piscando e é isso aí obrigado a todos por assistir até o próximo vídeo